Neste domingo, a volta de Cosmos. Carl Sagan e a harmonia dos mundos. O interesse dos povos antigos pela astrologia. Os planetas Saturno e Júpiter. As razões que nos permitem conhecer o universo como ele realmente é. E imaginar como seria um outro mundo. Mistérios e enigmas no desafio do Cosmos. De volta neste domingo, logo depois de Dallas. Tchau, tchau.